Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Ideões, ideões, ideões Missionários da última hora Proclamem a mensagem Enquanto há tempo Dizendo que a igreja Breve vai embora Nos quatro cantos da terra Ouço um grande clamor São milhares pedindo socorro Querendo ouvir uma palavra de amor Santas almas que vivem chorando Com sede de salvação Mas Jesus Cristo hoje está enviando Homens valentes, missionários, ideões Ideões, ideões, ideões Missionários da última hora Proclamem a mensagem Enquanto há tempo Dizendo que a igreja Breve vai embora Se você tem uma chamada de Deus Sinta alegria em teu coração Perdei bem alto Perdei bem alto a bandeira missionária Não enterro seu talento Seja agora um gideão Mas se você não pode ir ao campo Compre boa com aquele que vai Deus ama aquele que dá com alegria Abre agora as suas mãos Nada vai lhe faltar Música Gideões, ideões, ideões, ideões Missionários da última hora Proclamem a mensagem Enquanto há tempo Dizendo que a igreja Breve vai embora Trabalhe enquanto é dia Porque a noite logo vai chegar É fim dos tempos Tudo está cumprindo O evangelho precisamos anunciar Não faça igual ao profeta Jonas Entrando no navio Foi direto ao porão Decaindo no sono profundo Mas Deus lhe acordou E lhe perdou a mão Gideões, ideões, ideões Missionários da última hora Proclamem a mensagem Enquanto há tempo Dizendo que a igreja Breve vai embora Gideões, ideões, ideões Missionários da última hora Proclamem a mensagem Enquanto há tempo Dizendo que a igreja Breve vai embora Proclamem a mensagem Proclamem a mensagem